Muito bem com vocês, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, hoje eu estou aqui no meu trabalho e eu vou falar para vocês aqui sobre a criação de motosserra, sobre os cuidados que a gente tem que ter, e o operador tem que ter que ter uma motosserra, e referente a criação, referente de empenho de filtro, tudo isso aí pessoal, porque assim pessoal, ontem, inclusive eu nem fiz esse vídeo para postar aí no canal aí para vocês, porque eu estava muito ocupado, eu estava fazendo, correndo atrás de um prejuízo aí, arrumando algumas coisas lá na minha cidade, pagando dívida, né pessoal, correndo atrás de meus objetivos, e um colega me pediu, era mais ou menos umas duas horas da tarde para mim cortar uma ave, que eles tinham pegado uma ave para cortar, e era uma ave muito grossa pessoal, que era uma ave enorme de grossa, e além de ser uma ave muito grossa, era uma ave de ferro pessoal, é uma ave de ferro, e ele começou a cortar com a motosserra dele, só que a motosserra dele, é uma motosserra da escórnia, mas é uma motosserrinha de baixa cilindrada, é uma motosserra que é apropriada para cortar madeirinha fina pessoal, madeirinha de 5 centímetros, 10 centímetros, né, inclusive eu já tinha falado isso para ele, né, e ele pegou essa madeira para tirar, essa ave enorme, né, de cerno para tirar, e quando chegou lá ele começou a trabalhar e ligou para mim, nem que a motosserra dele era novinha e não estava conseguindo cortar essa ave, dizendo que a motosserra dele estava falhando na madeira, eu falei para ele, cara, mas, poxa, a motosserra nova dessa aí está falhando na madeira, alguma coisa está acontecendo, porque, por ela ser uma motosserra de baixa cilindrada, não tem nada a ver, não tem nada a ver a levar, digamos assim, a motosserra falhar na madeira, eu falei para ele, ou a motosserra está muito fechada, está muito fechada, ou, é, deve estar muito fechada, porque não tem fuma, porque, em uma motosserra nova, que eu já pedi na motosserra dele, acelerei, né, para a motosserra que ela falhar, ou ela está com a motosserra, com a gasolina muito fechada, ou ela está, ou ele está forçando também demais a motosserra, né, e foi, não, isso que aconteceu, então, ele pediu para mim ir lá, contar essa ave para ele, eu falei que não podia, eu emprestei a minha motosserra para ele, mandei ele passar na minha casa, mandei o meu filho entregar a motosserra para ele, falei para ele, cuidado, a motosserra está afiada, mas, se pegar, tenta fazer uma afiação na motosserra, segue a minha afiação, não trabalha com a motosserra cega, porque, apesar de ser uma madeira de externo muito dura, que nem você está falando, acontece, afiação não resisti muito tempo, porque, é uma madeira pesada, eu falei para ele que a minha corrente estava, já no final, né, ele, não, beleza, eu sei afiar, mas, na minha mente, eu já sei que ele não sabe afiar, porque, quem afia a motosserra para ele, é eu, mas, é um prefeito, eu tenho um amigo, bastante legal, sempre, também, está me ajudando em alguma coisa, é um prefeito, mas, ele me devolveu a motosserra, pessoal, em uma situação, muito difícil, muito difícil, então, eu vou mostrar para vocês, é, eu sempre vim falando para vocês, aí, pessoal, sobre essas coisas, não trabalha com a motosserra cega, porque, acaba, estragando o motor da motosserra, a motosserra, né, porque, quando você trabalha com a motosserra cega demais, ela acaba não desenvolvendo, a motosserra fica patinando na madeira, né, ela, chega até a patinar, porque ela está cega, ela não está entrando na madeira, porque o fio dela está amassado, ela, então, ela não consegue entrar na madeira, então, ela começa a patinar, e eu acredito que foi no caso, que aconteceu com a motosserra dele, trabalhando com a motosserra cega demais, porque ela é uma motosserra também, além de ser uma motosserra de baixa cilindrada, aportando a madeira de inferno, então, a motosserra, quando está cega, ela começa, é, que está patinando na madeira, então, ela pega, também, uma alta temperatura, tão grande, que, pode correr risco, até, de começar a dilatar, excição, começar a dilatar a camisa, por dentro, por causa da alta temperatura, ela pega muita caloria, e ele tem que estar, com essa motosserra, com óleo muito bom, para chegar, né, não acontecer isso, então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, como que ficou, a, a corrente da minha motosserra, como que ela me entregou, que vai ser muito difícil, está aqui, é, eu vou passar, só a mão aqui, no dente da corrente, para vocês verem, que, quando ela está bem, afiadinha, pessoal, tem que passar a mão, bem de leve, para não entrar, no dente da mão, tá, então, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, vocês virem para o, vou passar bem perto, vou mostrar aqui, aqui, para nós, vou mostrar aqui, para vocês, olha, pessoal, vocês podem ver, ó, que eu estou passando, o dedo, na corrente, pessoal, olha, não está cortando nada, meus amigos, olha, não está cortando nada, olha, para vocês verem, amassou, total, a fiação, eu nem acredito, que ele cortou, que foi por causa, só, porque ele cortou, essa madeira de serra, não acredito, que ele cortou, muita terra, com essa motosserra, você pode ver, que a corrente dela, está preta, pessoal, olha, quando você força, a motosserra, na madeira, que ela não está, trabalhando legal, cega, olha, para vocês verem, a corrente chegou, fica preta, pessoal, olha, e ela queimou, graças a Deus, que a motosserra, lubrifica muito bem, tá, e não chegou a queimar, a ponta do sapo, mas olha, para vocês verem, e eu vou mostrar aqui, agora, para vocês, pessoal, a situação, que ele entregou, essa motosserra, tá, essa madeira aqui, é uma madeira, podre, pessoal, essa madeira, está podre, e a situação, que está, essa motosserra, essa fiação, não consegue cortar, nem essa madeira, podre, vou mostrar aqui, para vocês, vou bater o pé, nessa madeira, para vocês verem, que ela está pura, está pura, essa madeira, agora, eu vou ligar, minha motosserra, pessoal, e vou mostrar para vocês, que ela não está, com o que me cortar, e é isso aqui, agora, pessoal, me falando uma coisa, do que que eu falo, porque que eu falo bastante, explicando as pessoas, como você manter uma motosserra, para você ter ela há muito tempo, porque assim, pessoal, um cara desse, essa motosserra, é uma motosserra, bem potente, vocês podem ver, é um Steel MS 361, é uma motosserra muito forte, então, pessoal, o cara desse, pega uma motosserra dessa, ele vai bater ela, em um dia de trabalho, você trabalhar um dia, com a motosserra, às vezes, às vezes, sei até medir, ele bate a motosserra dessa, se ele estiver usando ela, nessa situação, ele vai bater, ela não vai aguentar, que é o que eu falei, ela esquenta demais, começa a dilatar a camisa, começa a dilatar a opção, força muito, porque a motosserra, está em alta, em alta rotação, em uma temperatura também, muito alta, só o máquina que aguenta, aí o cara fala, comprei uma motosserra, da Steel, ou da Skorna, ou a motosserra da Toyama, ou uma motosserra, da, de outras marcas, aí pessoal, é, que tem muitas, muitas, muitas marcas de motosserra, aí no mercado hoje, aí o cara fala, a motosserra não aguentou, a motosserra não vale nada, mas não é porque a máquina não presta, é porque o cara não sabe, operar a máquina, entendeu pessoal, e, eu fiquei, um pouco chateado, né, porque, a minha máquina, trabalha sempre bem ampliada, sempre bem, e, e aí eu consigo, ter a motosserra, para muito tempo, tá pessoal, então pessoal, o vídeo de hoje, é esse pessoal, espero que vocês gostam desse vídeo, eu só queria falar, que, quando você, for operar a sua máquina, chegou, não tenha pressa, de terminar o serviço, vai lá, afia a sua motosserra direitinho, tá, limpa o filtro, não trabalha com a sua motosserra, cega, com filtro sujo, se não tiver lubrificação, lubrificando também, para, vai ver o que está acontecendo, porque, se não, pode ser a melhor máquina do mundo, ela não vai aguentar, beleza meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, e vou pedir para vocês, aí, que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho, não deixar, bastante like, bastante comentário, também, obrigado pessoal, pelo, os, 682 inscritos, obrigado pelos seus comentários, estou gostando muito, do comentário, de vocês pessoal, é, e até o próximo vídeo, se Deus quiser,